O Fluminense já entrou no Maracanã ontem com o título do segundo turno garantido e acabou perdendo a invencibilidade para o América. Cruzamento de Mário pela direita, veja aí, Wagner subiu e fez de cabeça América 1 a 0. Um belo cruzamento de Mário que aliás foi o melhor nome do jogo. Beijinho! Pedro Paulo lançou e Edvaldo II fechou o placar. Final América 2, Fluminense campeão do segundo turno 0. Você vê o replay aí. O árbitro Walter Senra apitou o final da partida e aí houve uma discreta comemoração tricolor. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua discreta. Eduardo Viana, comentário.